Aí, DJ Gusto Mares, desse jeito eu fico a batida Amigo, o palio tá certo? O chão não pede o combate Tá batendo o cabuceta O asfalto com o botão Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Ela só pensa em fã Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava te amando Pede, pede pra botar teu pai Esse meu pichinho no nome Brasca, meu saco, meu sangue Bate, 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 bate Quer peru? Bate, bate, bate Com um bote cheio de net Pede pra botar teu pai Vem de frente Vem de logo Vem por cima Vem de... Bote cheio de net Pede pra botar teu pai Eu te empurro o caralho Vai Eu te empurro o caralho Vou gostar mais nesse camisão Eu faz cê-paca com o pé A macaquinha na parede de beiaquinha Brota várias passas Chata aqui Chata aqui Chata lá Chata aqui Vem, vem Chata aqui Chata aqui Chata aqui Chata lá Sem poder ser napazinha Do movimento Tô te acostumado Ele vai te apurar Chata aqui Vem pra Chata lá Chata lá Chata aqui Pode, vem Chata Chata Gostou, mares que avisou Eu passei pra comer a mãe A mim Pode nascer O chão não perde o copo Tá batendo o cabuzinho No asfalto com o botão Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Ela só pensa em fome Me bota, bota, bota Me bota, bota, bota Me bota, bota Bota, bota Quer peru? Fá, cara Bota, bota Cheio de led Pede pra botar Vem de frente Vem de lado Vem por cima Vem de c... Bota, bota Cheio de led Pede pra botar Que bota Bota, bota Bota, bota Vai Eu te empurro o caralho Eu te empurro o caralho O Didi gostou Mas é terrorista, mulher Era bom, tipo, inscribida Era bom, tipo, inscribida Era bom, tipo, inscribida